Boa tarde pessoal, passando aqui para mostrar para vocês umas flores de uns cacto meu que abriu aqui, que estou esperando desde ontem, tem um que já está fechando, mas mesmo assim eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, espera aí, deixa eu pegar ele ali, olha gente, não é uma pena, mas ó, começou a abrir hoje, mas já fecha muito rápido, o celular não quer nem focar, vamos ver se vai por causa da luz, acho que é a luz do sol, dizem que é uma espécie de gime no caliço, mas eu também não tenho certeza, amanhã vou tentar mostrar outras flores, olha, a pena já está fechando, vou mostrar outra aqui para vocês, olha esse, olha esse cacto, desde ontem que ele começou a abrir, olha gente, ele não encheu, é um gime no caliço também, pelo que eu entendi, só não sei a outra parte do nome, vou tentar achar e deixar no vídeo, olha isso gente, que perfeição, olha, as flores abriu aqui, mas já está tudo fechando, não deu nem tempo de eu filmar para vocês verem, olha, gente, esse cacto, eu acho ele tão lindo ali, cacto perfeito, olha, tinha mais flores ali, mas estão tudo fechando, mas amanhã vai ter mais flores, eu vou filmar para vocês, olha esse, vai abrir também, essa semana acho que ainda abre, mas o que eu queria mostrar para vocês era esse cacto aqui, essas flores, e esse aqui também, né, porém, ele já se fechou, deu tempo, vou pausar o vídeo um pouquinho, só para eu mostrar as outras flores ali, olha, estava aberta, né gente, mas abriu e fechou muito rápido, olha essa daqui, já mostrei isso para vocês, está cheio de mato, tá gente, mas aqui começou o tempo da chuva, ninguém vence de mato nos vasos, esse daqui vai abrir amanhã, acredito eu, vou estar mostrando para vocês também, olha, esse daqui também, acredito que abre amanhã, tem outros ali que também abre amanhã, vou mostrar ali para vocês verem, o botão desse sinopse, ele é amarelo, quando abrir eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o ozuca de cinco quinas, esse de cinco quinas é a primeira vez que vai florir, deixa eu virar aqui gente, aí esse de quatro quinas já florou, já fiz até sementes dele, está vindo o botão também, esse é meu astro variegata, meu tricostato está vindo o botão também, conforme for florando, eu mostro para vocês, olha, esse aqui eu fiz de semente, mas é isso gente, queria mostrar só a flor daquele cacto lá para vocês e aquele outro, mas infelizmente não deu tempo, ele fechou muito rápido, mas é isso aí gente, obrigado, assistam, curtam, compartilhem, tá bom?